Você vai aqui com a gente também, tem participação do Jovem Nático e você vai aprender agora o poder de se comunicar. Eu quero todas essas dicas! Muitas dicas e eu tenho prazer de chamar ela que ela participa sempre com a gente dos nossos eventos e ela está fazendo um movimento aí que é o poder da comunicação, que você pode ficar ligado aí pra poder colocar isso na sua prática, nas suas redes sociais também. Fefa Moreira, chega chegando aqui e fala pra gente o que você tá aprontando aí no mundo, na internet e no poder da comunicação. Adoro, jovens náticos, tô amando! Guto, obrigada, obrigada! Olha, gente, deixa eu dizer pra vocês, eu tô amando esse programa, tô me divertindo horrores. PJB! Olha! Ela dança, ela canta, ela faz tudo. Porque, Fefa, você é atriz, você é diretora artística, você vive nesse mundo dos famosos aí, dos musicais. Ela é leitora de vários famosos. Gente, no Google, abafo caso no Google, eu sou Fefa Moreira, a coach dos famosos. Essa é a minha carreira, obrigado, Google. Pois é. É muito legal ver isso e ver que você consegue circular em todos esses palcos, mas agora na internet tem esse poder da comunicação, como Luana, como tantos outros comunicadores, humoristas, atores. Existem ferramentas pra você chamar atenção? Conta pra gente. Ai, existem, amigos. Enfim, vocês já devem me conhecer um pouquinho, né, porque vocês já viram as pessoas que eu mentorei. Já mentorei um monte de artista que vocês seguem. Eu já fui jurada do prêmio, já participei disso, né, Gutinho? A gente sabe da nossa história. Então, por que que eu tô aqui conversando com vocês e por que que eu venho falar sobre o poder da comunicação? Porque quem não quer ser Luana Zucul, não é mesmo? Quem não quer ser essa mulher famosa, prestigiada, premiada, futuramente premiada? Olha eu, tô entrando uma bola aqui, hein, Luana? Tô entrando uma bola aqui. Previsões, previsões de Fê, Fê, Fá. Já vota nela, Fê, já vota nela. Aliás, eu tenho uma reclamação pra fazer. Cara, eu tô muito irritada aqui, brincadeira. É, tô imitando a Luana aqui. Mas, de verdade, todas as pessoas que eu tive o prazer de mentorar, e assim quero fazer, né, quero convidar todo mundo pra dia 31 de agosto, eu vou fazer uma mentoria em grupo, que é a mentoria Rockstars, pra transformar você. Rockstars, adorei o nome. Um rockstar da sua vida, entrar nos palcos, nesse rock and roll, que é a comunicação, que é a rede social. Por isso que a gente fez essa brincadeira, né, porque a gente sabe como é que a gente entra no show, né, a Luana entra lá, e agora com vocês, Luana, vem aquele rock and roll. Porque é importante você assumir o protagonismo das suas redes sociais, da sua vida, e como é importante você se colocar. E, de verdade, não é sobre só ser famoso, é sobre ser reconhecido no seu trabalho. Muitas vezes você tem a frustração de falar na internet, não sabe muito bem como colocar, não sabe como estrategizar. E, vou dizer mais, o conselheiro do Instagram vai palestrar no meu evento. Quem? É mesmo? Surpresa. Já, já eu vou anunciar pra vocês ele. Que spoiler foi esse, amiga? Primeira mão que você tá ligando isso? Vamos nesse... Ah, é, primeira mão, né? Você tá chique, amém? Eu poderia falar isso aqui, gente. Aliás, é isso, tô falando ao vivo, em primeira mão pra vocês, que eu consegui a liberação da plataforma, porque ele vai falar sobre algoritmo. Eu ia te perguntar isso, Pefa! Eu tenho medo dessa palavra, algoritmo. Algoritmo! Você já teve algum problema com algum algoritmo? Já, muitos, muitos problemas com algoritmo. É porque o algoritmo, a gente tem... Eu acho que tem duas coisas, né? Na plataforma, por exemplo, agora, sei lá, o Insta, por exemplo, agora tá trazendo menos stories, né? E aí você tem, ou você agrada o algoritmo pra aquele número crescer, ou você agrada seu público e, né? Então tem essa mescla do algoritmo com o público, que o algoritmo muda muito. Então, é essencial pra todo mundo que tá na rede social estudar os algoritmos da plataforma pra isso ser bom a seu favor, né? Favorável, né? Mas então quer dizer que teremos um evento presencial pra poder entender exatamente isso que Luana disse. Exatamente, amiga! Eu tô muito ansiosa e muito nervosa pra esse evento acontecer. Vamos, Luana! Vamos pra mim, vamos! Vamos todos aqui no Rockstar! Muito obrigada por vocês estarem comigo nessa jornada, porque não é fácil. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma mentoria em grupo, porque eu sempre dei mentorias individuais pra pessoas que vocês seguem. Então vai ser a primeira vez que eu estou juntando um grupo de pessoas pra falar sobre o digital e a importância desse crescimento através da sua história, do seu conteúdo, da vontade que você tem de crescer na internet. Eu nunca abri essa mentoria antes, vai ser algo inédito, de verdade, tá? Tô fazendo assim, abrindo meu coração pra vocês. Até fiquei com medo de abrir o evento. Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque eu vou dar muito código lá, vou dar muito segredo da minha mentoria estratégica que eu faço individualmente pra ajudar pessoas a crescerem nas redes sociais. Eu aguardo todo mundo e sou ansiosa. As expectativas foram criadas agora. Neste momento agora, mas eu preciso que você dê uma dica pra essa jovem nática, pra esse jovem nático, que é essa molecada aí que tá vivendo esse momento de votação do Prêmio Jovem Brasileiro, mas que sonha em ser um influenciador, uma influenciadora, que quer ser uma it girl, que quer fazer o sucesso na internet. Tem algum segredinho que a pessoa precisa ter aí que você já pode dar aquela pincelada sobre um pouquinho do que vai ser no seu evento presencial, mas pra galera que tá assistindo agora. Meu Deus, pode até dar um segundo aí pra eles pegarem o celular pra anotar, papel ou caneta, quem é, não sei. Tem, tem. Deixa eu falar pra vocês. Vou pegar o gancho de uma coisa que a Luana falou que é muito importante. Não só ter autenticidade, mas estudar as redes sociais é fundamental. Quando você começa a olhar a rede social, não só pra consumir e pra ser feliz, tipo assim, ah, vou consumir, gosto de, como a Lu falou, gosto de Instagram de culinária, gosto disso. Começar a olhar pra uma forma mais clínica, pra uma forma de, olha, isso eu gosto por causa disso. Isso eu gosto pela frequência que a pessoa posta. Isso eu gosto pelo jeito que ela fala. Então, eu gosto do jeito que essa pessoa fala. Eu gosto desse conteúdo. Começar a separar num caderninho os seus gostos. Isso vai fazer, vai pluralizar e vai potencializar a sua autenticidade. Então, essa é a maior ferramenta, é olhar de uma forma clínica. Começar a entender o que você gosta já é um início de um trabalho muito grande. Porque a grande frustração da galera, muitas vezes você começa a produzir conteúdo, produzir conteúdo e você não acerta a veia. Aí você faz coisa perdida. Você faz um quadro de um negócio, outro quadro do não sei o que, vou falar de culinária, vou falar de esporte, vou falar de dívida, vou falar... E você se perde dentro do seu próprio conteúdo porque você não entendeu o seu gosto. Então, se você vai pra mentoria Rockstar, já vai com esse caderninho pronto, no dia 31 de agosto, já vai com o que você gosta e por que você gosta. Eu gosto do Instagram da Luana porque eu gosto da forma como ela fala rápido. Eu gosto do Instagram de culinária porque eu gosto da edição do vídeo. Eu gosto do Instagram de esporte porque eu gosto dessas músicas que eles colocam de fundo. O que você gosta especificado que essa lista vai te ajudar na sua jornada, fechou? Adorei, adorei muito! Já vamos mapeando aí também, Fefa. Amei, muito obrigado. Volte sempre aqui pra dar dicas, pra falar coisas... Vamos fazer com a gente... 18